Olha, no Vale do Aço, um homem de 38 anos, ele foi preso, acusado de matar a companheira nessa terça-feira. Eu fiquei sem apresentar o balanço, sexta, segunda e terça. Pensei, quando eu voltar na quarta, a gente nunca mais vai falar de feminicídio. É um sonho, né? É uma utopia. Sonho impossível. A ação criminosa foi registrada no Distrito de Perpétuo Socorro. Ó, primeiro que é Belo Oriente, é interior. É um distrito que é Perpétuo Socorro, que é mais interior ainda, onde todos se conhecem. Agora, você imagina como que essa barbárie deixa a população perplexa. Segundo as informações, preste atenção aqui, ó, Fernanda Carolina Silva de Oliveira, essa que aparece na imagem aí, que tinha vida, né? Que tinha vida, né? Ela foi atingida por sete golpes de faca. Pelo companheiro. A Polícia Militar falou sobre esse caso em uma coletiva de imprensa na manhã dessa quarta-feira. Inclusive, a Gisele Ferreira e Rodney Ferreira acompanharam, né? Eles conversaram com o militar que participou dessa ocorrência e vão nos contar detalhes aqui, né? Aí, Gisele, infelizmente, né, minha querida? Eu fiquei fora esses dias, mas estou de volta. E a gente vai falar, né, estatisticamente, de mais um caso de violência contra a mulher na região. Lamentável, né, Gisele? Pois é, e a gente vem falar de mais um feminicídio. Esta vítima é a Fernanda Carolina Silva de Oliveira, de 36 anos. Ela foi morta a facadas na tarde desta terça-feira em Cachoeira Escura, em Belo Oriente. O suspeito, o principal suspeito de cometer este crime é o marido da Fernanda. Eu vou conversar agora com o capitão Lucas. Capitão Lucas, boa tarde. Como que foi esse crime ontem em Cachoeira Escura, que chocou ali, né, os moradores da região. Inclusive, os vizinhos tentaram ajudar a Fernanda, mas não foi possível. Boa tarde. Boa tarde. Por volta das 17 horas, a Polícia Militar recebeu informações dando conta de que uma mulher havia sido esfaqueada em perpétuo socorro. Os militares se deslocaram até o local. A vítima já havia sido socorrida por vizinhos até o hospital municipal, onde foi constatado o óbito. A partir daí, foram realizadas diversas diligências para localizar esse autor. E pessoas viram esse autor caminhando numa estrada próximo à mata da Codestra. Os militares foram até o local, iniciaram uma incursão nessa mata. E logo que entraram, já depararam com esse autor deitado numa mata. A partir de então, ele foi preso e conduzindo até a delegacia de polícia. Ele disse alguma coisa para a polícia no momento em que foi preso? Não, permaneceu calado. Não se manifestou em relação ao crime. Mas todas as informações já indicavam ele como sendo autor. Inclusive, já possui pelo menos dois registros de violência doméstica. Um em 2022 e um em 2023. A vítima, em 2022, chegou a sair de casa em razão dessas agressões. Mas acabou retornando. Eles têm dois filhos pequenos. Inclusive, um deles é autista. E, em 2023, um outro episódio, também de violência doméstica. A vítima decidiu por continuar o relacionamento com ele. Infelizmente, veio a acontecer essa tragédia. É um histórico, então, de violência doméstica quase que diária, né, Capitão Lucas? Os vizinhos relatam que essas agressões eram diárias. As brigas eram frequentes. E, infelizmente, culminaram ontem com a morte da vítima. É mais um caso de feminicídio aí, infelizmente, né? Inclusive, ontem a gente viu aí as imagens circulando nas redes sociais. Os próprios vizinhos tentando ajudar a Fernanda. O que, infelizmente, não foi possível. Infelizmente, ela recebeu várias facadas. Então, foram muitos ferimentos e ela não resistiu às agressões. O autor agora já está à disposição do judiciário? Sim, já está à disposição. Ele é um... Pelos registros, é uma pessoa muito agressiva. Usuário de drogas, crack, álcool. E ontem, né, depois dessa discussão que tiveram dentro de casa, ele praticou esse crime. Obrigada, Capitão Lucas. Nico, a gente vai acompanhar este caso e a reportagem completa, hoje à noite, no MG Record. Eu volto com você. É, lamentável, né, Gisele? Lamentável. Logo mais no MG Record, 6h55, o Saulo comanda aqui, o MG Record, né? O grande Saulo Bernardo, que esteve aqui no Balão Geral. Esses dias, me substituindo aqui na sexta, na segunda e ontem, o Saulo vai trazer, então, essa reportagem completa, com as imagens de Rodney Ferreira e a Gisele narrando aí, né, trazendo essa tragédia, né? Ah, como é que pode, né, rapaz? Ô, gente, ninguém tem... Ninguém é dono de ninguém, não, hein? Nós precisamos parar com isso. Não é como um carro que tem um documento que você vai lá no cartório e fala, esse carro aqui é meu, eu vou vender ele pro Nike, vou vender ele pro Bebiano, vou vender ele pro diretor Júnior Albuquerque, né? Assim não, é uma pessoa. Aí tem um problema no relacionamento, a pessoa não quer conviver mais. Não, não vai conviver comigo, não vai conviver com mais ninguém. Como assim? Isso vai chegar ao fim, não? É, mas aqui as meninas precisam prestar atenção no começo do relacionamento, viu? De vez em quando eles falam assim, ah, eu sou aquele amante à moda antiga que ainda mandam flores. Começa com flores, viu? Aí tem mulher que fica aí acompanhando o balão em geral, quando eu tô falando aqui do dia dos namorados, ela vira pros maridos e fala, aí, você nunca me deu um buquê de flores? Como se isso fosse a coisa mais sublime. Não é só buquê de flores, não, fi. Não é só buquê de rosas, não. Não é só dinheiro pra ir lá, se embelezar no salão, não. É muito mais que isso. É dignidade, é respeito. Começa o relacionamento entregando um buquê de flores, mas termina entregando uma coroa de flor, olha aí. Aí. E se é amor o quê? E começa no começo, tá? Lá no açaí, com aquela primeira discussão, que era o primeiro empurrão, aquele aperto no braço. Ah, não, ele ficou nervoso. Ele não vai ser assim comigo, não. Eu vou casar com ele, mãe. Menina, cuidado com esse homem. Aí o pai fala, eu não gostei desse sujeito. Ah, não, fui com a cara dele. Achei ele meio estranho. Achei ele meio grosso, hein? Não, pai. É porque o time dele perdeu, o Flamengo. Aí ele fica nervoso quando o Flamengo perde. É? É? E a família fica aí sepultando agora, chorando a dor do luto. E por vezes o pai, a mãe, o irmão, o primo vai falar, cansei de avisar ela. Sabe como que a pessoa fica livre disso aí? Desse tormento? Costumo ter que mudar até de país.